E aí, beleza? Sabe aquela frase que as mulheres costumam dizer? Que quase morreram para tentar entrar em uma calça? Então, em Slacks, filme de 2020, esta frase muda um pouco, pois você realmente morre se colocar esta calça, que de alguma forma a sobrenatural ganhou vida e tem uma fome voraz por carne humana, matando todos que entram em seu caminho. E agora, esta jovem precisa achar meios de escapar de Slacks, a calça jeans assassina. Baby está bastante animada, pois é seu primeiro dia de trabalho na Canadian Cotton Costume, ou CCC, uma das maiores redes de loja de roupas, 100% algodão, e animada para conhecer todos da equipe e principalmente Howard Lansgrove, dono da CCC e, segundo o Libby, um dos seus heróis humanitários, que fazia vários programas sociais na produção de suas roupas. Mas a marinheira de primeira viagem percebeu que ninguém deu muita atenção a ela. E o gerente Craig deu os papéis para ela se juntar à equipe, que teria que procurar Hunter, a funcionária, queria explicar tudo sobre as roupas, que mal falou com ela e passou esta tarefa a Lloyd. Outro funcionário, que disse que para trabalhar ali, tinha que estar dentro das estações da loja, que as roupas que ela estava usando eram muito ultrapassadas, que foi o momento de procurar roupas pela loja e por tecnicamente não ter começado a trabalhar, nem desconto de funcionário ela teve. Que olha, nem boas-vindas e nem desconto, não sei se tem alguém aqui que trabalha em loja de roupas, mas este ambiente aqui, o lugarzinho chato, hein? Porcaria! E no banheiro se trocando, conhecemos Gemma, outra funcionária, que entrou junto com Hunter para se trocarem para a reunião da noite. Gemma tinha uma calça jeans da coleção nova, estava guardada pelo gerente a sete chaves, e Gemma pegou sem avisar a ninguém, pois iria realçar suas medidas. Ele iria participar da sua primeira reunião com os funcionários, para falarem justamente da nova estação e da coleção nova que estava por vir. É claro, a presença de Howard Langloff, mas Gemma começou a passar mal, algo relacionado ao seu período que adiantou e iria ao banheiro. Mesmo Craig não gostando, ainda mais que ela estava usando uma calça da nova coleção, que era só para abrir no dia seguinte. Mas foi mesmo assim e nessa Howard chegou, dando presentes aos funcionários e com discurso motivacional. Mas enquanto isso, algo sinistro aconteceu. Gemma tentou retirar as calças, mas ela não saía, pelo contrário, apertava ainda mais. Que era justamente o discurso de Howard, que essas calças tinham uma qualidade única, feita do melhor algodão já encontrado. E só existia em algumas planícies indianas. E tinha um tecido revolucionário de alta tecnologia, onde era ativado para ajustar ao formato único do corpo. E serviria tanto para homens, quanto para as mulheres. E claro, com aquele papo de fazer o trabalho sem exploração, e ajudar a sociedade. Só que para a gema, não tinha nada de legal. Estava ajustando o tamanho de seus ossos. Pois apertou tanto a garota, que acabou matando ela. Que você deve estar pensando em todo esse sangue da garota. Bom, aí que a mágica aconteceu. A calça jeans bebeu todo o sangue de gema, e ainda escondeu a garota. Que loucura. E depois desse discurso sobre a nova coleção, e dizer que aquelas baboseiras de chefe, no outro dia, para entregarem a coleção, iriam ter a presença de uma blogueira famosa, chamada Peyton Jules. E seria uma grande festa de estreia da nova coleção. Que foi o momento que Libby conheceu Howard, e que foi até legal com ela. Mas para que tudo desse certo, eles teriam que passar a noite trabalhando para organizar a coleção. E Craig precisava da cooperação de todos os funcionários. E de gema, que tinha sumido, e pediu para Hunter ir atrás dela. Que sabia que estava no banheiro, mas só encontrou a calça. Que tem dois S's como símbolo. E uma parte desse desenho estava vermelho. Simbolizando que ela estava passando por algum processo. E Hunter, ao segurar a calça, algo a hipnotizou. Fazendo ela ter vontade de colocar a calça. E é uma cena bastante confusa. Depois de colocar a calça, começou a dançar. Parecendo que a calça realmente estava no controle. E empurrou a cabeça em direção a alguns ganchos na parede. Fazendo mais uma vítima da calça assassina. Nossa senhora! Essa calça conseguia se mexer facilmente. Se arrastando pelos corredores. E Craig estava ficando impaciente. E como os funcionários mais veteranos da loja já sabiam como tratá-lo. Pediu para Libby ir atrás das duas funcionárias que desapareceram. E a calça já estava com mais uma parte do símbolo pintado. Entrando dentro de uma caixa. E Libby teve uma surpresa quando foi procurar as garotas. Pois Gemma estava debaixo da pia do banheiro. Como se estivesse partida no meio. Que assustada chamou o Craig para ver. Que olha como estavam de confinamento. Não tinham como chamar a polícia. Pois não tinham telefone, nem internet. Ou qualquer forma de comunicação. Pois era assim que a CCC fazia quando iria inaugurar uma coleção. Para os funcionários não se distraírem. E terminarem o trabalho. Que sinceramente não faz sentido. Pois claramente tem uma pessoa morta ali. Mas para Craig seria um fracasso total. Se não entregasse a coleção no dia seguinte. Principalmente porque estava tentando um cargo de gerente regional. Então seu plano foi colocar no lixo a garota. E mesmo Libby achando errado. Craig disse que iria cuidar tudo no dia seguinte. E iria dar tudo certo. Olha que se fosse eu. Dava um jeito de mandar uma mensagem. Ou ligar para a polícia. Vai que temos um serial killer solto na loja. Não vale um emprego né. É claro. Mas a calça jeans assassina fez mais uma vítima. Lorde. Que encontrou ela em uma das suas caixas do seu setor. E novamente através de alguma forma mágica. Persuadiu ele a vesti-la. Que ficou em um dilema. Pois Craig não parava de chamá-lo. Para voltar ao seu setor. Que estava faltando funcionários. E foi nessa. No estoque começou a mexer no zíper da calça. E ela se revelou arrancando seu dedo. E talvez a cena mais sangrenta do filme. A calça acabou arrancando suas duas mãos. E depois cortou seu pescoço. Que infelizmente não posso mostrar. Senão o tio tubo e me quebra. Só que o mais interessante desta cena. É a sede da calça assassina. Que bebeu todo o sangue de Lorde. Depois que o matou. Que coisa absurda. Bom o gerente foi atrás dele. E encontrou o Lorde dentro de uma caixa. E Libby veio logo atrás. Agora sim desesperada. Pois tinha um assassino solto na loja. E queria muito chamar a polícia. Mas Craig estava fazendo de tudo. Para ela não contar a ninguém. Pois a meia noite. A blogueira famosa iria chegar. E como percebeu que Libby poderia falar alguma coisa. Colocou ela para dormir. E foi nesta que Peyton Jules chegou a loja. Acompanhada de Bart Lubovsky. A assistente de Howard. Ambas com um ego tão elevado. Que nem cabia dentro delas. E o objetivo da blogueira. Era fazer uma transmissão. Para os seus milhões de seguidores. Sobre a nova calça jeans modeladora. E não tinha muito tempo. Para ficar esperando. Então Craig correu. Para pegar a nova calça no estoque. Mas a calça amaldiçoada. Deu um jeito de se prender no provador. Estava atrás de Peyton Jules. Que começou a gravar seu vídeo. Super empolgante. Que eu não vi a hora dela parar de falar. E foi nesta que a calça se mostrou. Para todos da loja. Que atacou a blogueira por trás. E ainda quebrou seu pescoço. Que agora estava com super poderes. Ou coisa assim. Completando as quatro mortes dos seus simples. E todos que estavam ali naquele momento. Foi atacado por ela. Fazendo o massacre da calça jeans. Que é uma frase que eu nunca achei que eu diria. E quando Craig voltou para a loja. A calça jeans estava bebendo sangue do chão. E claro. Sem entender nada. Voltou correndo para sua sala. Onde agora no filme. Temos poucos sobreviventes. Craig o gerente. Barbie. A assistente do chefe. Libby em algum lugar. Desacordadas. E Churut. Uma funcionária que era responsável pelos manequins da loja. E Craig estava apavorado com o que tinha visto. E pedindo para que Barbie não saísse da sala. Pois tinha alguma coisa errada com as calças jeans. Mas a assistente de Harvard começou a dizer que ele era imprestável. E falando loucuras que calças jeans estavam vivas. Que nunca seria um gerente regional. Pois era um patético gerente local. Que bom mudou de ideia na hora sobre deixar ela sair. Que ao passar pelo corredor. Pegou uma das calças jeans que Craig jogou. E claro. Foi fatal. Pois a calça jeans matou ela sem piedade. Que bom a cena seguir é um pouco diferente. Pois Churut curtia a música indiana. Que era justamente de onde o algodão que fez a calça veio. E adivinha. A calça começou a dançar. Ao som de um pop indiano. O bom desenrolar é que a calça estava mais poderosa. E começou a bolar um plano ainda maior. Kilibe acordou pois estava preso no armazém. E ao ir à loja achou a câmera. E assistiu tudo o que a calça jeans tinha feito. E mostrou a Churut na sala de descanso. O vídeo das mortes na câmera. E foi um desespero para saírem da loja. Mas infelizmente estava tudo trancado. E só estavam as duas garotas e Craig. Onde correram para a sala dele. E lá perceberam que a calça jeans gostava de música de Bollywood. Músicas famosas do cinema indiano. Então o plano foi colocar a música no microfone central. E deixar tocar a música em toda a loja. E lá ela apareceu a calça que agora tinha um manequim junto. Dançando músicas indianas. Que perceberam que era a única língua que ela entendia. O Hindi. Uma das línguas mais faladas na Índia. E aí finalmente tudo foi explicado. Onde Churut falou com a calça perguntando quem ela era. Escrevendo na parede com o dedo de Barbie em Hindi. Que se chamava Kerat. Que era uma jovem que trabalhava na coleta de algodão na Índia. E ao jogar na máquina que separava o algodão. Seu véu ficou preso. E ela acabou caindo dentro da máquina para a morte certa. E perguntaram a idade. Revelando que tinha 13 anos quando isso aconteceu. Mostrando que a CCC era uma farsa este tempo todo. Usando o trabalho infantil. Mentindo sobre as suas políticas de trabalho. Porra! Que o objetivo da calça era justiça. Pela morte de Kerat. E as garotas estavam dispostas a ajudar. Mostrarem uma fita para todo mundo. Revelando a farsa que seria a CCC. Mas Craig tacou extintor de incêndio em cima dela. Que fugiu pela loja. Que agora as coisas iriam se complicar. Pois mais calças começaram a ficar vivas. E as luzes foram apagadas. Deixando os três totalmente no escuro. Rondelib e Sherot mostraram coragem. E foram à dispensa. E algo impressionante estava acontecendo. Os corpos estavam amontoados. E as calças jeans estavam bebendo o sangue deles. Pois agora tinham várias calças jeans assassinas. E Craig se mostrou um cara pilantra. Trancando as duas na dispensa. Que só abriria a porta se ela desse a câmera. Pois aquelas filmagens acabariam não só com sua gerência. Mas com toda a reputação da CCC. Mas Sherot foi corajosa. Não entregou a ele. E se ele quisesse pegá-la teria que ir atrás delas. Que agora gerando um jogo psicológico no filme. Que eu pensei por que não encheram este cara de porrada. Mas o gerente era cruel. Encontrou Sherot. E perfurou seu peito. Matando a garota sem piedade. Mas a câmera não tinha o cartão de memória. E as calças jeans saíram da sala. Atrás de mais vítimas. Nisso Craig encontrou Libby. E a enforcou. Desacordando ela no chão. Mas antes de cair no chão. Chamou Sherot. Pedindo justiça. Que bom eram várias calças agora. E não teve escapatória para o gerente. Pois as calças jeans o atacaram. Com muito ódio. Deixando apenas os ossos para trás. Eliebren acordou. Vendo as calças passarem por ela. Que pelo jeito. Foi a única sobrevivente. Deste massacre bizarro. Mas ainda tinha o desafio de sair da loja. Mas faltava apenas dois minutos. Para ela abrir. E o plano cruel da calça jeans. E as outras seriam muito maiores. Que apenas os funcionários da loja. Pois estavam esperando as portas se abrirem. Onde havia várias pessoas. Esperando o lançamento da calça modeladora. E elas estavam enfileiradas. Em busca de vingança. E mesmo Libby. Tentando dizer que aquilo não era justiça. Não conseguiu segurar a porta. Onde foi atropelada. Batendo a cabeça no chão. Presenciando um massacre horrível. E com o final perturbador. Libby acabou morrendo. Com um cartão de memória. Que revelaria toda a verdade. Em sua mão. Enfim. Faz tempo que eu não trago um objeto assassino. Para esse canal. O último foi há quatro meses atrás. Com a cama assassina. Que também era amaldiçoado. Que bom aqui. Era muito fácil escapar. Era apenas Craig ser homem. E ligar para a polícia. Destravar aquela porta. E salvar muitas pessoas. Mas preferiu tentar ser gerente regional. E agora é gerente em outro lugar. E para Libby. Bom. Não tinha mais o que fazer. Não dava para ela lutar. Com todas aquelas calças. E ainda querer segurar uma porta. Com uma multidão enfurecida. O jeito era esperar o povo entrar. Chamar a polícia. E mostrar o cartão de memória. Tá louco né. Quanta burrice. Para uma protagonista só. Mas lembre-se. É apenas uma teoria. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui.